Eu tenho grandes frustrações e decepções, eu tenho grandes euforias, eu amo e odeio apaixonadamente, uma vida intensa, difícil, saborosa, eu acho a vida uma grande aventura. Eu espero que os idiotas me compreendam. Nós temos aqui hoje um cientista, cientista em 80 anos de idade, cientista brasileiro, ou seja, um ilustre desconhecido. Isso é, ele seria um ilustre desconhecido se fosse apenas cientista, e ainda por cima cientista brasileiro. Mas não, ele não é só isso, porque além de cientista, ele é samba, sambista. E aí as coisas mudam de figura. Mesmo tendo o Brasil virado uma grande Miami musical, ele, sambista famoso da dor de cotovelo, ainda faz frente. Ele é Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini. Meu Deus do céu. Doutorado em Harvard. Professor emérito da USP. Que história é essa de que Gilberto Gil não tem talento, tem marketing? Antônio, quando você faz uma música para fazer uma música, boa ou ruim, você está fazendo uma coisa certa. Quando você faz uma música para vender, para fazer marketing, para projetar a sua personalidade, isso é falta de talento, isso é recurso de quem não tem talento. Você acha fácil fazer uma música para vender? Não é fácil nem difícil, é desonesto. Olha, porque eu tenho a impressão de que não dá para a gente saber essas coisas, né? Como que não dá? As pessoas fazem uma música sabendo... Você raciocina pelo exemplo. Conhece Chico Buarque? Você conhece Paulinho da Viola? Você conhece Zeca Pagodinho? Caetano? Não, Caetano é outro Gilberto. Os baianos são pesados, viu? Eles são marqueteiros mesmo. Você fez uma provocação falando que samba baiano é chachado. Não. Quer dizer que, tirando você, o Adonirã, Demônio, o samba acabou? Não. Você já ouviu falar em Zeca Pagodinho? Você já ouviu falar em Paulinho da Viola? Já ouviu falar em Francisco Buarque de Holanda? São grandes compositores e estão aí. Agora, o Adonirã era um fora de série mesmo. Eu sou, mas eu levo muita vantagem ilegítima, né? Eu tenho uma retaguarda cultural, como o Chico tem também, né? A casa de Chico, a casa de Sérgio Buarque, era o lugar mais intelectual que eu já vi na minha vida. E simpático. Sem pretensão, sem firula. Era um lugar maravilhoso. A turma que se reunia lá era fantástica. E Chico cresceu no meio disso, escutando conversas. Ele leva uma vantagem danada. Agora, se ele não tivesse o talento que tem, vantagem cultural não adiantava nada, né? Música E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Simplesmente as vozes exaram O perfume que roubam de ti Eu botei butuca no forte elegante No seu morundu E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da avenida São João Você tem mais de 40 composições gravadas Em mais de 50 O que que é a vida? Só duas de sucesso Ronda e Volta por Cima Você diz que não gosta dessas e as outras fracassaram Não, de ronda eu não gosto Volta por Cima eu gosto Não, as músicas não fracassaram Eu fiz uma caixa agora Com 52 músicas Que pela primeira vez na vida Saiu como eu queria Porque tem uma coisa Saiu cientificamente como você queria? Não, saiu emocionalmente como eu queria Porque Presta atenção É muito focalizada em certas coisas e outras passam despercebidas O músico que acompanha Música popular brasileira É feita de músico É feita de acompanhante E nunca ninguém prestou atenção nessa gente A primeira vez que se deu valor Foi nesse meu disco Que eu escolhi a dedo A produção foi feita por nós Pelo meu grupo Sem interferência Quem deu dinheiro foi a Petrobras Por uma gravadora do Rio Ninguém interferiu E eu tive o prazer Por isso que essa caixa minha chama acerto de contas Eu estou acertando contas com os músicos A quem eu devo muito Na verdade, se você quiser saber Eu digo isso sempre E penso que é uma butade Mas eu não mereço A minha música não merece os músicos que acompanham É uma butade Me diga uma coisa Você já viu suas músicas em algum karaokê? Ouvi E aí, quase morreu? Ei? Não, eu acho que coisa mais simpática do mundo Só ronda Japonesa fica com dor de couro Vai pro japonês e canta ronda Me conte uma coisa, Paulo Qual foi o melhor intérprete das suas músicas? Ah, tem diversas Tem Ana que está aqui hoje Tem Márcia Tem a Maria Maria Marta Tem Cláudia Morena Tem cheio O que tem de talento musical no Brasil É um desperdício Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Caravan tá por cima que eu dei Quero ver quem dava Eu acho que O otimista também Pode fazer Alguma coisa pra melhorar Mas eu acho que o pessimista tem mais chance, né? De fazer Porque Acho que ele enxerga mais as coisas como são Assim, de verdade Se eu pudesse eu seria anarquista Por que que você não é? Eu não sou anarquista Porque eu não tenho conhecimento teórico pra ser anarquista Meu bisavô era, viu? Meu bisavô era médico na Itália Ele tentou matar o Papa? Não, não sei se Acho que nem tinha Papa naquele tempo Em 1870 Mas ele, a polícia Ele foi ser médico de navio Desceu no Paraná Se apaixonou Comprou uma fazenda E veio Foi ser médico Foi até deputado no interior do Paraná Aí D. Pedro II Vai à Europa Procurando um agrônomo de vanguarda Pra começar uma agronomia decente no Brasil E descobre um Rossi De Parma E o Rossi diz Majestade, tudo bem, mas eu sou anarquista Diz D. Pedro, e daí? Então, fundou-se Na fazenda do meu bisavô A Palmeira No estado do Paraná Que hoje é município Uma colônia anarquista Chamada Colônia Cecília Que coisa lida Que foi a Colônia Cecília, né? Agora Tem... Colônia Cecília foi Objeto de livros e tudo Mas tem uma coisa Que o pessoal tem vergonha De confessar Como é que acabou a Colônia Cecília? A Renata Palotini escreveu sobre isso, né? Não, não sei A Palotini, não Foi a Beatriz Pelissiari Que escreveu sobre isso Escreveu a tese dela A bonita tese Mas o Rossi Era um anarquista De linha E era um homem completamente lógico Veja o raciocínio do Rossi O mal é a propriedade A propriedade é um roubo, certo? A propriedade se funda no quê? Na família, certo? A família se funda no quê? Na paternidade Vamos acabar com a paternidade Ele queria que cada mulher Fosse casada com três homens Que não tinha DNA Pra nunca ninguém saber quem era O filho de quem E pra acabar com a propriedade Você faz isso numa turma de italianos Você sabe que acabou em briga de faca Ah, mas... Ai, não sei o que dizer Ai, não sei nem explicar Teu, socialista utópico Embora saiba que o socialismo não dá certo Essa sua certeza É utópica ou científica? É científica Olha, democracia nenhuma dá certo Porque o homem é muito atrasado Sem democracia é horrível E com democracia é chato Mas você preserva o que tem mais valor, né? Socialismo não dá certo mesmo Isso aí Tá se cansado de saber Cuba 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 não é socialista Cuba é um povo de luta Cuba tá lutando pra impor sua personalidade Pra sobreviver no mundo Não tem nada que ver com socialismo Socialismo aconteceu Mas... Se os americanos fossem habilidosos Fidel Castro era amigo deles hoje Fidel quando começou Fez todas as aberturas pro lado dos Estados Unidos É burrice típica de americano, né? Como você acredita que o Fidel Castro escutaria as suas palavras sobre ele em relação à América? Eu não tenho a menor ideia Eu nunca vi Fidel Castro na minha vida Mas e por que você faz uma agressão dessas aí? Eu faço agressão? Não! Fidel Castro tinha problema de sobrevivência Eu estive em Cuba no tempo de Fulgência e Batista Era um bordel ambulante, era um bordel ancorado no Caribe Era uma coisa nojenta, horrorosa Quando apareceu o Fidel, foi uma esperança pra todo mundo que conhecia a Cuba Você foi a Cuba depois do Fidel? Não, não fui Mas eu tenho colega que... Eu tenho até vergonha de dizer É um cara na minha profissão muito bom Sabe quanto ele ganha por mês? 40 dólares Tudo bem, mas ele precisa mais que isso lá? Precisa Ele vive mal, a gente manda livro de presente Porque eles não podem comprar Eles não podem entrar no mercado internacional Aí que tá o negócio da Rússia Rússia podia garantir armamento pra eles Mas não garantia a cultura, não garantia Agora, você acha bonita a postura de Cuba ou não? Acho É uma postura de orgulhosa É uma postura de homem Conte uma coisa O que é ser cientista do Brasil, hein? Onde é que você trabalha? O que você faz? Eu trabalho no Museu de Zoologia Desde novembro de 46 E ainda vou seis dias por semana Acabou a guerra, você assumiu É, porque na guerra eu tava no exército Eu fiz ronda Porque eu dava patrulha do exército no Baixo Meritrício Mas... Eu entrei no museu em 46 E eu continuo indo seis dias por semana Porque é a coisa que eu gosto de fazer Eu acertei, tive uma grande sorte De acertar na minha profissão E teve um pai também Que era uma pessoa de um bom senso E de uma generosidade fora de série Era professor da USP Você teve algum problema com os militares entre 64 e 84? Que... Eu fui presidente desta fundação Paz do Exército de meia-noite às sete horas da manhã O Paulo Egídio mandou o Zé Mindlin, que era secretário da Cultura Me convidar Eu hesitei muito, mas eles me apertaram Eu acabei aceitando Fui na casa do Mindlin Com as minhas exigências Que era quem ia trabalhar comigo Este Fernando Fara era um dos que eu levei o nome Era Raul Duarte Era Raul Duarte Tudo bem, o Mindlin me disse, tá bom Oito horas da manhã eu toco o telefone Que Paulo Egídio tinha mudado de ideia Mas eu sei, eu sei Os miliques me tiraram Os miliques me tiraram o barco que eu tinha na Amazônia Um dia o general Goberi me chamou a Brasília É uma coisa de opereta, viu? Uma limusine no aeroporto Entramos numa garagem subterrânea Subimos no elevador, outra limusine Outra garagem subterrânea Aí ele me diz assim Nós estamos acompanhando com muito interesse o seu trabalho na Amazônia Mas tem um problema muito sério O senhor escreve em inglês Eu disse que tem Não, a oficialidade da Amazônia tem obrigação de acompanhar seu serviço Eu disse, general, quem não lê inglês Não entende meu trabalho em português Ele disse assim pra mim Isso tem uma atitude muito perigosa que o senhor está tomando Eu disse, depende Ele falou, depende do que? De quem fica mais, vocês ou nós, né? Mas nunca, quer dizer, iam na minha casa, botavam mesmo na minha mulher e nas crianças, mas a mão em mim nunca puseram Não maltratavam? Não, agora, era 6 horas da tarde, eu saí do museu, o porteiro abria um jornal em cima da minha mesa e virava a cesta de papéis, a correspondência chegava... A vida... O fascismo é atraente, né? Mas não é, quer dizer, ninguém ia pensar que eu ia largar alguma coisa comprometedora na cesta de lixo Ou que ia receber uma carta assaltando o governo Mas é pra você sentir a pressão, pra você sentir que você está embaixo É, terrível, o terror cultural é terrível Vale a pena ser cientista? Lógico que vale Pra você? Olha, primeira coisa Vamos na parte prática É uma profissão relativamente bem paga Professor universitário no Brasil relativamente bem pago Tem todo o dinheiro que você precisar pra fazer pesquisa Quando você encontrar um cientista brasileiro dizer que não faz cientista, porque não faz ciência, porque não tem dinheiro A maioria fala isso Bota na reserva que essa é vergonha Porque dinheiro, ao contrário, hoje em dia tem dinheiro demais A FAPESP joga dinheiro pela janela Em pesquisa Você não, ninguém manda em você, você faz o que você quer Você é o homem mais livre que tem E a tua recompensa, qual é a única recompensa boa que existe? É o reconhecimento de gente do seu nível A liberdade de fazer o que quer também é uma coisa Pois é, lógico E quem me diz se eu estou certo e errado são gente que nem eu São meus colegas de profissão, gente em quem eu vejo mais alto nível Então não existe profissão como de cientista Mas a gente lê que eles não tem essas possibilidades de criação que teriam se tivessem mais verbas Pode faltar verba pra um projeto atômico, pra mandar um foguete a Marte, uma coisa assim Mas pra pesquisa comum e corrente de todo dia, sobra dinheiro Como é que vai a ciência neste país? A ciência vai mal Vai mal é porque é uma fase de transição muito difícil que nós estamos E o grande problema é a pós-graduação e o dinheiro que tem pra pós-graduação Antigamente, 30, 40 anos atrás Doutoramento queria dizer pesquisa Então você ia fazer um doutor Eu orientei 39 doutores na minha vida Você ia orientar um doutor, você dava pra ele a base teórica e a ferramenta manual Pra fazer pesquisa no campo dele E ele tinha que sair com uma tese que além disso mostrasse que ele sabia escrever Sabia produzir um trabalho Hoje, se você quer um emprego em qualquer universidade Da mais fuleira que seja, tem que ter mestrado Então você recebe na pós-graduação uma porção de gente que não tem condição Mas você não vai olhar pra um rapaz e dizer Não, você precisa do mestrado pra ganhar a vida, mas eu não te dou Que absurdo, né? Então, quer dizer, o nível da pesquisa na pós-graduação caiu brutalmente no Brasil por causa disso E a proliferação das faculdades particulares, né? Que é uma coisa que no fim vai ser boa Quando houver seleção natural entre elas e sobrar Mas por enquanto tá um nível muito baixo, né? E você tem esperança? Ah, tem, é lógico, Deus é brasileiro É o país prometido, eu acho, eu penso assim Aqui é maravilhoso, lá fora é muito bom pra quem tá lá fora Mas aqui, maravilhoso é aqui Aqui que eu vivo, aqui eu sou brasileiro, tenho muito orgulho de ser brasileiro Lá fora é muito papo Quando eu vim da minha terra Passei na enchente nadando Passei frio, passei fome, passei dez dias chorando Olha aqui, Karl Popp, filósofo da ciência, diz Não se iludam As estacas da ciência não estão fincadas em terreno sólido, mas pantanoso É também sua opinião? Exatamente, exatamente A ciência não tem uma postura clara? Ela tá em pantanão? Tem, qual é a postura clara da ciência? É do Popper Tudo que você faz é pra ser falsificado Falsificado não é no sentido que a gente usa de forjar Mas pra ser provado falso, pra ser desmentido Tudo que você faz é feito pra ser desmentido A ciência progride por paradigmas sucessivos Você renega isso, você prova que tá errado e passa pra outro Ninguém pensa que a ciência faz alguma coisa de eterno, de duradouro Mas tem coisas científicas eternas, não tem? Nenhuma que eu conheça Nem Newton É mesmo? É, a ciência vai assim, ai meu Deus do céu E a atração dela é essa, essa eterna renovação Toda a teoria deve ser examinada e desmentida Quando ela é desmentida, você dê um passo à frente Se você substituir essa por uma melhor O dia que você disser, tá perfeito Suicide-se porque você acabou com a ciência Então quer dizer que a ciência, a palavra ciência tá mal colocada Ela é uma abstração É lógico, sempre foi E todos os concretos querem usar a ciência como uma coisa concreta O que é que eles encontram? Encontram o que serve naquela hora É uma coisa transitória, é uma coisa que te ajuda a chegar até amanhã É isso Einstein desaparece? Já desapareceu Já passaram muito na frente dele Você cientista, alguma vez se sentiu Deus? O que que é um bom pesquisador? Eu vou te explicar o que é um bom pesquisador É um bom profissional É um homem que tem uma profissão e a exerce com dignidade e competência Ele não é Deus, ele não é sábio, ele não é nada Ele é um profissional de pesquisa Você tá falando de todas as profissões, não só do cientista O cientista é qualquer profissão, é uma profissão como qualquer outra Agora me diga uma coisa, as vaidades dos cientistas são tantas Que até Deus se existisse teria que pedir audiência Você já trombou com alguma vaidade desse tipo em ciência? Que mantém, como em qualquer outra coisa O meu chefe nos Estados Unidos, que o meu orientador de pesquisa era um grande amigo, uma pessoa maravilhosa E um dia ele me disse Tem um congresso de zoologia em Washington E ele era o presidente do congresso E nós temos uma verbinha pra convidar a gente Com todo pago E eu vou pro seu nome Mas você não tem a certeza de vir Porque se alguém vetar É necessário haver unanimidade Se alguém vetar, você não vem Ele disse, olha, você foi vetado pelo Ernest Meyer Que era um grande cientista Eu encontrei com o Meyer e perguntei pra ele Por que que o senhor vetou meu nome? Ele tirou um caderninho do bolso Em seu trabalho tal e tal, você devia ter me citado e não me citou Que maravilha, hein? Bom, isso é uma coisa que eu contei em aula no museu Outro dia um rapaz E você reagiu como quando ele te mostrou esse cartão? Quase morri, quando eu ri Que diferença é me fazer ir pra Washington ou ir pra Washington? Mas aí eu contei essa história no museu E tem um rapaz que foi aluno do museu, agora é professor em Butucatu Me mandou uma entrevista Do Meyer, do mesmo Meyer Que hoje tem quase 100 anos Na internet, que ele dizia assim O Stephen Jay Gould devia ter me citado e não me citou Esses caras, o falecido Simpson também Esses caras liam o trabalho de todo mundo Iam ver se foi citado ou se não foi Se não foi citado e entrava na lista negra Coisa feia, meu senhor Você quer saber de vaidade? Tem alguma pior que essa? O vento vai pra onde quer A água corre pro mar Nuvem alta em mão de vento É o jeito da água voltar Morena se acaso um dia Tempestade te agarrar Não foge da ventania Da chuva que rodopia Sou eu mesmo a te abraçar Qual foi o grande autor que você descobriu? Como que eu descobri? O maior autor que você descobriu? O maior autor que você gostou? Pra meu uso pessoal? Machado de Assis e Euclides da Cunha E Olavo Bilac O que você lê com mais prazer em? Poesia Eu estou publicando um livro agora Eu tenho um amigo que é um idealista fabuloso Chama-se Flávio Aderaldo Eu conheci quando ele era gráfico da revista dos tribunais Mas eu levava as revistas do museu em 1940 e pouco Pra publicar lá Hoje ele é dono da UCITEC Que é uma excelente editora Edita todas as pessoas das ciências humanas da USP Eles que editam E eu tenho uma série de trabalhos Gosto muito de história De história da zoologia brasileira Viagens que fizeram em 1800 E todas essas coisas E ele vai agora publicar Traduzir pro português Quer dizer, vai ser uma publicação muito bonita Com pranchas coloridas da época São coisas indispensáveis pras pessoas saberem, não é? Pra mim são São parte de um patrimônio cultural, não é? Mas... Aí eu resolvi botar um epígrafe Opa! Já tinha prólogo? Não, é só epígrafe Que é do Caçador de Esmeraldas de Olavo Bilac Há quem que vira assim no alvorecer da vida Bruta pata é no berço até as selvas urnidas No virginal pudor das primitivas eras Quando aos beijos do sol mal compreendendo o anseio Do mundo por nascer que trazias no seio Rebovas ao tropéu dos índios e das feras Vai ser bonito na casa da diabra Bilac é difícil de dizer, hein? Bilac é difícil Ele é um artista Você é um chorão, não é? Você é um chorão Que pessoa faria você atravessar a rua Pra você não passar por ela? Qualquer general Paulo Vanzorini Vamos aproveitar essa sua emoção E perguntar uma coisa cruel Qual foi a maior imprudência da sua vida? Se você não falar da grande imprudência Nós vamos pensar coisas terríveis sobre você Pode pensar porque eu sempre fui um cara muito prudente Minha vida é uma vida muito boa, sempre deu muito certo Pensa Olha Não As decisões grandes que eu tomei Estudar medicina em vez de estudar biologia Casar, descasar Todas foram coisas que eu fiz conscientemente e deram certo Dar um abraço Que é a única coisa falsa desse programa É um abraço, entendeu? Nos últimos anos Pouco a pouco No Brasil e no mundo As ideologias políticas Os pendores revolucionários Os fervores religiosos Tradicionais Perderam o poder de atração sobre o povo Começaram, ao mesmo tempo A difundir-se seitas e práticas místicas Que com o apelo a biorritmos Drogas, astrologia, dietas místicas, feitiçarias Orientam a vida de milhões de pessoas Devolvendo-lhes o equilíbrio emocional Indispensável Para enfrentar suas existências azarosas Mas desativando-as como protagonistas da história Desativando-as como construtoras De seus próprios destinos Pendadas de daquele tempo Toda naquele tempo Que at 최대iva Levante-o